Jesus é meu feiro amigo e jamais me deixará Pois quando estiver em perigo, sua mão me livrará Amigo fiel e bondoso, em Jesus eu encontrei Em seu destino amor glorioso, sempre me envelheitarei O meu quero amigo é Jesus, na senda de paz já me conduz Nunca outro haverá que ofereça graça tal, preciosa divina